Fala meu povo galerístico, hoje minha moto não pegou, né, jararaca, e é hora de almoço, eu tô pra sair aqui do Serra, que mais está chovendo, lá 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 lá, eu vou ver se dá pra mostrar pra vocês a chuva, eu vou ver se pausa e se ela vira a câmera, se pausar se ela não virar, eu vou cortar, vou mostrar e depois, opa, tá parando, tá parando, tá Ah, está parando, olha eu de volta aqui, aproveitar que a chuva deu uma brecha, né, vamos abrir ali o, quer dizer, vamos, ó, eu abri o portão e agora a gente vai que vai, né, vamos nessa? Então vamos nessa, eu regresso e vamos em casa, eu vou em casa mais pra ver se eu consigo fazer a moto pegar, eu preciso andar de moto, eu queria fazer um negócio na moto, mas com esse tempo aí, eu não sabia que ia chover não, bom, dependendo, e outra, né, eu vou cobrir também, que eu saí de manhã, eu não sabia que ia chover, deixei a coitadinha descoberta, não tem que cobrir a moto, né, mas é complicadíssimo, ó, eu vou pôr esse negócio aqui no para-choque no para-choque da frente da moto, dá pra ver, não? Não dá pra ver, né, não dá pra ver esse bichinho, não, aí depois eu mostro pra vocês, tive que pôr gasolina, aí parei lá, né, falei assim, põe cinquantão de gasolina, falei, vou ter que usar o cartão de débito, porque eu não sei onde tá o de crédito, aí cadê, eu não sei também onde tá o de débito, aí eu tive que pagar com dinheiro, é complicadíssimo, e por que essa velocidade louca, hein, sabe que não cabe, ó, ai meu Deus do céu, viu, é complicado, é complicado, mas enfim, e por que você tá abalangando o celular? Ah, é que eu pus ele pra cá, olha lá, pelo menos dá certo, né, pra mudar de faixa, menos mal, eu tô com o ar ligado aqui, meu ar tá com problema, vou ter que fazer assim com o celular, vou ter que pôr ele mais pra cá, ó, e vai mostrar esse negócio no canto aí, mas aí tudo bem, chacinho, vamos que vamos, né, tá só uma negocinha aqui no ar, no ar, ó, no vidro, não pode ligar o rádio, eu tinha um pendrive só com música, pô, vocês podiam fazer isso também, vocês que fazem vídeo aí, ó, dá uma dica pra vocês, talvez você já até faz, o que que eu fiz uma vez, quando eu falei, ah, eu vou fazer só vídeo de cá, mas não dá não, porque a gasolina tá cara, não dá certo, aí eu falei assim, vou entrar na biblioteca do YouTube, você baixa lá um monte de música de graça, né, as músicas que ele dá lá, sem, como é que fala, sem, sem precisar falar que música é, pô, link, essas coisas, hein, aí depois, na hora que você for fazer um vídeo no seu carro, você põe essas músicas pra tocar, aí você não precisa esquentar a cabeça com, se no rádio vai tocar uma música que tem direitos autorais ou não, aí você tá liberado, tá ligado? Então faz isso, eu fiz isso, só que eu já desgravei o pendrive, agora eu vou ter que gravar um e deixar ele sobressalência aqui, deixar ele aqui no carro, já com esse tipo de música aí, porque aí, pelo menos, oh, que bonito, que lindo, vai filhinho pro vidro, é pra mim, pro pessoal que assiste os canais, os vídeos do Gore, pra, olha, jogou, nossa, é o seu subido, bom, é que tá chovendo também, ninguém, bom, embora que tá meio calor também, né, como o ar-condicionado não tá pegando, então deixa um pouquinho, mas se tá aberto, eu tava lascado, hein, ai, tinha molhado eu, você viu o tanto de água que entrou no vidro, hein, eita, lasqueiro, eita, lasqueiro, bom, pessoal, então, como eu falei pra vocês, hoje de manhã minha moto não pegou, certeza que agora ela pegaria, porque devido, eu já falei pra vocês, vocês já vão falar, vai falar de novo que tá com sujeira na moto e tá pôndo queira zendo, eu vou falar de novo que tá com sujeira na moto e tô pôndo queira fazer, e o cara, aí o cara correu pra fugir da chuva, mas deixou os pertences dele moiar, não, moe o seio e os pertences não, e agora, pra você secar essa roupa aí, secar esses negócios, o carrinho do mercado vai secar sossegado, mas as coisas suas vai ficar meio coisado, né, olha, é passar debaixo da árvore, tem que ficar com o negócio ligado, então, aí ela não pegou, aí eu peguei o carro, como eu falei pra vocês, passei no posto, abasteci, e agora eu falei, bom, na hora do almoço eu vou em casa, né, pegar minha motoca, porque eu quero andar de moto, eu quero fazer uns vídeos pro povo legal, galerístico, que assiste o nosso motovlog, mas eu não sei não, hein, eu vou arriscar, hein, ah, eu vou arriscar grande, lógico que eu vou arriscar, é louco, você acha que eu não vou arriscar, carcar, montar na bicha, se ela pegar, eu vou vir de moto pro serviço, não vou, lógico que eu vou, o negócio é ela pegar, aí outra, cobri, né, eu saí de manhã, tava sol, eu falei, ah, não vai chover, e aí, fi, a mão é nossa, viu, vocês não precisam ficar parando, não, eles que tem que parar pra nós, esse motoqueiro, ceboza aí, ó, agora já foi, né, entrou, vai, cebozão, é isso que é ruim, viu, você vai confiando que o cara vai parar, tudo bem, tem espaço, tudo, mas você não acha que o cara vai passar, você acha que o cara vai esperar, aí você vai numa faixa que invade um pouco o lugar que ele tá dirigindo, aí o cara vai pra grade, aí depois o motoqueiro que passa quer agredir, que quer bater na gente, é isso que eu não entendo, bora que eu tenho que fazer um vídeo falando sobre isso, viu, gente, sobre essa, essa união que os motoqueiros tem, mas daí é um meio contraditório, viu, é, eles tem uma união em uma certa situação, mas em outra, ninguém é de ninguém, mas em outra hora nós falamos sobre isso, eu vou fazer um vídeo sobre isso, hein, eu vou falar assim, eu acho que eu vou pôr o nome do vídeo de, ei, vou ter que deixar esse negócio ligado, ah, eu acho que vai passar o trem, bom, ninguém mais vai jogar água em mim, então eu vou abrir aqui o negócio, vamos tirar o acústico do nosso, eita, ai, a chuva ali ainda, vocês tá vendo aí não, dá pra ver? Tá naquele prédio lá na frente, eu vi num carro lá, mas tá longe, dá pra ir, dá pra ir, querido, esse lugar aqui vocês conhecem mais de noite, né, aí eu passo de dias e falo, ai, que lugar, o Gora tá passando num lugar novo, diferente, ui, eu nunca vi esse lugar aí em Bauru, não, é o mesmo lugar que a gente passa toda a noite indo embora na casa, é esse daqui mesmo, e aí, aí não vira, né, tem um vidro aqui meu do lado, que a porta tá amassada, que o Fusca deixou de lembrança pra mim, então o vidro não fecha direito, tem hora que você tem que pegar a camão e dar uma subidinha nele, que é automático, né, o vidro elétrico, opa, aí, o cara tá na terceira, depois do quebra-molas, que é carro, vai, ele vai, mas ele não pode, dá problema, tô dando seta, viu, azulão, ó lá, eu ia no meio da rua, vou virar, já ouviu isso, vem ninguém, não vem, então vamos, é, esse daqui que é o lugar, aí eu vou fazer um, ah não, não vou fazer nada não, vou fazer assim, eu vou virar aqui, eu vou virar aqui à esquerda, não sei porque que a minha certa fica, tem que ir, ver qual é que é, hein, ah, e falar que o meu carro tá com barulho ali na porra, na roda esquerda, de trás, que eu não estou gostando, hein, e é um barulho parecido com um probleminha que eu já tive, se for a mesma coisa, eu tô danado, só que tem que ir logo, né, tem que ir logo, porque senão, tem um negócio ali, eu não sei como é que chama, se tiver alguém que é mecânico aí assistindo, dá um tempo, dá seta, vai, não vê ninguém, é, tem uma espuma ali que é tipo uma sanfoninha perto do pneu, perto da roda, da outra vez, ela rasgou, um lado só, ela rasgou, mas aí não era só trocar a borracha que protege o negócio, como eu demorei, entrou terra e danou tudo, espera, tec, 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 aí teve que trocar tudo dos negócios perto da roda, meu tio falou, ó, da próxima vez você não deixa dar esses trabalhos não, enfim, esse grão vai querer virar aqui, é, a perua fodeu o cara, hein, mas tudo bem, tá pra nós, vamos virar aqui, aqui é embaçado, que você vai quase do outro lado, e não dá pra você ir, ó, e vem rasgando, ai meu Deus do céu, viu, o que que a minha mulher falou pra passar devagar com a moto, que outro dia caiu um cara aqui, o cara passou de travessado no negócio, ele passou dentro do buraco, sei lá, essa aqui é a nossa rua querida, é o cara, teve um candidato, ei gato, o gato, você tá com uma coragem, vocês não tá vendo o gato, tá vendo o gato sim, ó, o gato, ó, olha o gato, tinha um gato no meio da rua, e o outro vem sem paciência ali, não tá nem vendo, depois o cara dele tudo amassado, eu parei pro gato, eu vou passar em cima do gato, eu não posso passar em cima do gato, querido, eu não sou muito fã de gato não, mas eu já tive gato, hoje eu não tenho, minha mãe tem um gato, o gato da minha mãe é uma louqueira, um nunca fica em casa, mas, assim, não é que eu não gosto, que eu odeio, que eu coisa, que eu não tenho, e diz que a gente gosta das coisas quando a gente tem, né, então como eu não tenho, eu não sou muito fã, mas eu acho o gato legal, o gato da minha mãe, ele é meio bobão, ele é meio preguiçoso, ele levanta do lugar, dá três passos, deita e dorme, aí levanta, dá mais dois, deita e dorme, aí levanta, deita e dorme, e vai diminuindo os passos até ficar no mesmo lugar, por horas e horas e horas e horas e horas, afio, ai gato preguiçoso do caramba, o da minha mãe, o nome dele é neutro, é neutro, é neutro? Acho que é neutro o nome dele, e agora onde eu paro, hein, levanta o domínio, eu vou parar aqui mesmo, nem dei seta pra passar pra cá, mas tudo bem, não gosto de invadir vaga dos outros, embora que na frente da casa da gente, a gente não tem domínio, né, mas o que que acontece, eu vou parar aqui pra trás, porque se o dono da casa chegar, que é o Vardomilho, se ele chegar, ele tem lugar pra parar na frente da casa dele, né, é o que a gente costuma fazer, não é mesmo? Bom, meu povo galerístico, cheguei em casa, agora vamos ver se a moto pega, se ela pegar, eu vou, hein, e se eu mohar de noite, eu não tô nem vendo, e comprar um protetor de água pro celular, é o meu, cadê? Ai, cadê o meu, minha GoPro? Cadê minha? Ah, minha GoPro tá aqui, ó, minha GoPro aqui, ó, vocês não conheciam a minha GoPro? Minha GoPro é esse daqui, ó, esse daqui é a minha GoPro, era a GoPro da minha filha, agora é minha GoPro, olha a GoPro do Gore, olha a GoPro do Gore, é difícil de encaixar ela, né, e pôr pra sobressaleira, mas tudo bem, vamos lá, vou deixar minha carteira aqui não, né, não pode deixar a carteira aqui, ah, tem um negócio que eu tinha colocado aqui que eu preciso, ó, gente, isso daqui é bom, hein, isso daqui, ó, você tá vendo isso daqui, você coloca, não vai focar? Ah, eu sempre quis fazer isso, é, eu sempre quis fazer, mas não funciona, ah, tudo bem, você põe um cartão de memória aqui, ó, você coloca no computador e lê, ou um cartão de memória grande e um micro, e esse daqui, você põe no celular, põe um cartão de memória e tira coisa do cartão de memória e joga no celular, tira coisa do celular e salva no cartão de memória, isso daqui é um cartão de 4GB, só 4GB esse, tem uns de 16, 32, tudo perdido aí, então vamos pôr aqui também, esse pendrive vai voltar ali porque tá carregando o celular, celular que eu vou carregar, um celular de última geração, Motorola alguma coisa, minha máscara, ai caramba, ai que que eu trouxe, ai caramba, eu tinha que ter deixado lá pro Carlão pôr mais café, pra mim eu trouxe pra casa, agora eu vou ter que levar, mas eu sou uma égua mesmo, viu, mas é isso daí, pôr minha pôr minha máscara? Eu não preciso pôr máscara, não tem ninguém na rua, eu vou sair daqui já vou entrar em casa, então eu não preciso pôr máscara não, beleza? Obrigado pela presença e eu fui! Fala meu povo galerístico, é, eu vou ali no, vou tirar essa máscara aqui, vou ali no mecânico que ele é aqui perto, eu fui em casa buscar a minha moto, porque ela não pegou hoje pela manhã, vocês tão vendo a saga desse meu vídeo aí, né, tava de carro, agora eu tô de moto, ali é onde a gente estaciona, o que que eu faço? Agora eu vou levar ali pro mecânico, ver se ele consegue esticar aqui a corrente pra mim, e eu vou no banco porque eu tô achando que eu esqueci o meu cartão na máquina do banco, como eu procurei, procurei, não achei, lá foi a última localidade com a qual eu interagi com o meu cartão, então vou lá ver, né, vai que alguém achou e deixou lá, senão já bloqueia ele, mas bloquear não precisa ficar na fila, né, bloquear, eu bloqueio ele pelo, sei lá, pela internet, nem sei, mas bloquear é fácil, o negócio é ir lá buscar depois, ou esperar chegar em casa, mas não dá nada não, essa rua que vocês conhecem muito bem, se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava o sinal abrir, mas se por acaso ele não abrisse, eu não sei o que seria ali, mas agora que o sinal já abriu, estou descendo a 13 de maio, indo no fim, porque eu vi o mecânico do core, e a moto vai ficar um filé, não rimou, não rimou, mas a moto ficou um filé, ah, ninguém é minha, olha o tamanho da moto, gente do céu, vamos lá, tomar que esteja aí, né, se não estiver aí, mas boa que você não estiver aí, eu posso deixar lá e depois eu falo com ele pelo zap, vai conversa pelo whatsapp, ai, caramba, estou marcando, hein, vamos ver se está aí, se não estiver, parece que está trancado o negócio, não, não está trancado não, ele nunca fica trancado, ele nunca fica trancado, agora essa carniça desliga, eu vou deixar aqui mesmo, ver se ele faz o meu negócio, e aí, enfim, bom, bom também, ele mexe nas motos aqui, então é aqui, não vou filmar, porque vai que o cara não gosta que filma, né, bom, enfim, deixa eu fechar aqui, porque vai que, vai que vai cobrar também de mim, né, eu já tenho que pegar dinheiro lá e trazer o dinheiro para cá, eu vou conversar com ele aqui, gente, eu vou nessa, porque vocês parecem que está com a vida ganha, né, eu tenho que trabalhar ainda, ô filho, obrigado, hein, cara, é, mas não tem esquema aí, não carça? É, ela está dando umas morridas, falou galera, pode deixar aberto ali, filho? Como eu falei, vocês viram aí, né, estava ali no mecânico, ele esticou a corrente para mim, agora eu posso acelerar, bonito, agora eu posso acelerar, caricar, bonito, não, eu não sou dessas, eu não faço dessas coisas, vou comprar uma cerveja para o cara, né, meu, o cara esticou a corrente de boa para mim, vou dar uma cerveja para o cara, porque essas coisas é assim que funciona, né, outro dia eu fui lá fazer um trampo para ele, eu pedi um trampo para ele, ele fez para mim, ele cobrou, acho que quinzão, eu dei vintão, tem que ver o trampo do cara também, né, mas aqui eu estou pertinho, então vocês viram aí eu de carro, agora eu de moto, eu estou entregando e parece que não tem um carro parado no portão do coisa, né, não tem não, nossa, se eu tenho uma coisa que eu não gosto é isso, mas não está não, a moto do Joe está ali, aquela ali é do Joe, meu parceiro de trampo, grande João Nelson, grande Jonathan Silva, eu acho que vai chover de noite, acho que eu vou pegar chuva, sorte que eu trouxe a chave, estão vendo a moto aí, eu acho que o celular ficou para baixo, mas não dá nada não, não dá nada não, não, não é essa aqui não, é da moto, já deixo na da moto para não ter esse problema de esquecer, de dar esses piripatos, o ruim é que eu não vou beber café agora à tarde, porque eu esqueci, levei a garrafa para casa, né, levei a garrafa para casa, o Iguazul não pode pôr café para mim, tem que sair bebendo café na triagem, na livraria, nos lugares, mas é nóis, olha, o Velcro está aí esperando a pelúcia, mas minha mulher, vocês sabem, né, que ela escolheu, ela escondeu, olha, minha mulher é complicada, eu, minha mulher eu não sei, viu, ela não conhece eu ainda, ela não sabe o que eu vou fazer, esses negócios, ela achou a pelúcia, falei, eu vou pôr essa pelúcia na moto, ela vai andar comigo nos vlogs, mas não, não tá não, deixa quieto, vou mandar lá um abraço especial para o Diogo Pantera Negra, para o Bahia da CB300 e também para o nosso querido Under 10, olha esse cadeado aqui, não sei se dá para vocês verem, milho e ano que eu pus esse cadeado, perdi a chave e tal, eu vou ter que encerrar ele qualquer hora e tirar ele daí, trocar esse negócio também, né, aqui tá pretinho, tá vendo, vamos ver porque que tá desse jeito, acho que é por causa que o cadeado faz isso, né, mas é isso aí, beleza, é nóis então, fui, aí vocês ficam aí com a imagem da Ana Molisa, querida, vamos fechar o vídeo, né, fui.